Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Luca, eu estou fazendo um tratamento com a doutora Renata Ferreira. Eu fiz a cirurgia ortognática bimaxilar junto com a parte do mento faz um mês e meio, relatando parecesia tanto aqui no mento quanto oral, aqui nos lábios inferior e superior. E hoje eu venho compartilhar o meu caso aqui com vocês, porque depois de 14 sessões eu acabei tendo uma melhora de 20% do meu caso. Sei que ainda tem bastante para melhorar, mas já estou sentindo também esse avanço junto com a doutora Renata. E hoje eu vim compartilhar com vocês a parte do meu ponto no nariz, porque na hora da cirurgia o cirurgião dá um ponto para o nariz não ficar batatinha tão largo. E eu estava sentindo uma pequena inflamação nele com bastante dor, bastante incômodo. E depois a sessão de eletroacupuntura, que não serve só para a volta da sensibilidade, mas também com um processo anti-inflamatório, que ajuda na parte da inflamação, tanto na parte analgésica quanto na parte pró da inflamação. E hoje eu vim compartilhar com a cabeça da eletro, com uma melhora quase 100% da dor, e graças à doutora Renata. Obrigada. 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 Obrigada.